Vamos entrar super no clima de Natal agora Anoideceu, o sino cheveu E a gente ficou feliz a rezar Eu pensei que todo mundo fosse filho de papai E essa tal felicidade Eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Como é que papai Noel Não se esquece de ninguém Seja vivo ou seja pobre O velhinho sempre vem Seja vivo ou seja pobre O velhinho sempre vem Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Estrelas no céu, a cintilar Cores no ar, vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Minha terra prometida Somos Pedro e Marias Vindos de onde, sabe-se lá Onde dá essa estrada A estrada nos dirá Ah, 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 ah Ah, 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 ah Amém